Maju Coutinho será afastada do Jornal Hoje. Arumutucar, o seu canal de variedades. O afastamento da apresentadora do Jornal Hoje, Maju Coutinho, foi confirmado pela Rede Globo. A princípio, a informação é de que a âncora deverá se ausentar por alguns dias por conta de sua participação no Criança Esperança no dia 23 de agosto. Porém, há boatos de que sua saída será definitiva. Há pelo menos seis meses, César Trale vem sendo apontado como o futuro âncora do programa. Uma justificativa seria os números negativos de audiência gerados pela apresentadora. No dia 7 de julho, quando seu afastamento foi confirmado, o telejornal foi mais uma vez derrubado nos números e atingiu apenas 8,6 pontos, enquanto costumava brilhar na casa dos dez. Na Record, Gênesis se destacou com 13 e no SBT, Chiquitiras alcançou 7,4. Jaqueline Brasil vem aguardando uma oportunidade para ancorar um telejornal sozinha na TV Globo. A jornalista já gravou pilotos na emissora e fez testes para apresentar um produto na casa interinamente. Segundo informações, Jaqueline precisará ter muita sorte para conseguir apresentar sozinha o Hora 1, telejornal onde a loira comanda a prisão do tempo e tem Roberto Kovalik como titular. Nos últimos meses, Michele Barros ganhou destaque e espaço na emissora e se tornou a primeira substituta oficial de Kovalik e de Rodrigo Boccardi. Além do Bom Dia São Paulo, ela também ocupará o bloco paulista do Bom Dia Brasil nas ausências de Boccardi. No fim do ano, o pessoal da redação da Globo em São Paulo apostou que Jaqueline Brasil cobriria a folga de final de ano de Kovalik. Só que isso não aconteceu. No Natal, Cristina Vieira foi a escolhida. O plantão de ano novo foi assumido por Ana Paula Campos, que deixou o Rio em meio à pandemia para apresentar o jornal. Atualmente, a lista de substitutos do Hora 1 está elaborada na seguinte forma. Caso Kovalik precise se ausentar, Michele Barros, primeira interina, Ana Paula Campos, a segunda e Cristina Vieira, a terceira opção. Jaqueline Brasil será a quarta opção caso um dos três não consiga assumir a vaga. Enquanto isso, Jaqueline Brasil segue apresentando a previsão do tempo do Hora 1. Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil e nos plantões de final de semana do Jornal Hoje e Jornal Nacional. A loira também é acionada nas férias de Anny Lotherman no Jornal Nacional. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não.